Olá, essa é a sua TV Encontro, eu sou Edilson Souza e hoje estamos aqui mais uma vez no canal para trazer mais um conteúdo para você e hoje nós trouxemos aqui no canal um vídeo com um assunto sensacional. O nosso tema de hoje, o título do nosso vídeo hoje é Teria Jesus Bebido Água de Banheiro? Pois bem, se você viu a chamada do vídeo que nós fizemos e foi para o status de WhatsApp, Facebook, você certamente veio aqui para o nosso canal e já se inscreveu e se você se inscreveu, ativou o sino das notificações, já recebeu o conteúdo, então meu muito obrigado Se você já é inscrito, muito obrigado também pelo carinho da sua audiência por sempre nos acompanhar aqui no nosso canal, portanto já deixa teu like no vídeo, já compartilha com os amigos e se você está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu nesse canal, por favor entre, fique à vontade, dê uma olhada no conteúdo, navegue aqui pelas playlists, enfim, aqui do nosso canal e possa, e eu espero sinceramente que você possa tirar alguma coisa de lição para o nosso, do nosso canal e não se esqueça sempre de deixar o seu like, isso é muito importante para nós criadores do YouTube O tema do nosso vídeo de hoje é Jesus bebeu água de banheiro? Ou teria Jesus bebido água de banheiro? Pois bem, antes de entrarmos nesse assunto eu gostaria de fazer uma viagem no tempo com você Gostaria de convidar você e levar você a voltarmos no tempo há aproximadamente dois mil anos e irmos até a cidade de Roma e vamos ver como é que eram os banheiros públicos no tempo de na Roma Antiga Como assim? Banheiro público? É, isso mesmo na Roma Antiga havia os banheiros públicos onde as pessoas iam se encontrar, botar o papo em dia entrava uma série de pessoas no banheiro e ficava ali conversando lado a lado dentro daqueles banheiros e é um pouco esquisito nós pensarmos nisso mas antes que você ache isso uma coisa meio maluca saiba você que se tivéssemos nascido na Roma Antiga isso para nós era muito comum era muito banal digamos assim hoje em dia as pessoas vão para a barbearia vão para o bar vão para a padaria acham um local para discutir política quem vai ganhar o próximo jogo enfim as pessoas sempre gostaram dessas relações na Roma Antiga as pessoas iam passeando na rua havia um banheiro aproximadamente em 315 depois de Cristo uma descoberta teológica descobriu 315 banheiros só na cidade de Roma que era uma cidade do mundo antigo bem assim bem com bastante pessoas bem populosa digamos assim havia foi essa descoberta teológica ela registrou ali constatou 315 banheiros mas eu quero convidar você a assistir para nós vermos algumas imagens como que era o banheiro antigo nos dias de Jesus vamos ver como é que era esses banheiros públicos digamos assim bom aí como você está vendo você inicia vendo o que que era um banheiro público nos dias de Jesus aí está aí está uma amostra de uma descoberta arqueológica que foi feito aproximadamente no ano 315 depois de Cristo e foi descoberto mais de 300 banheiros na cidade de Roma banheiros públicos as latrinas cada aí está as latrinas é o modelo você pode ver que há vários cantos um ao lado do outro era costume dos romanos entrarem para dentro do banheiro mais de umas pessoas as pessoas se encontrarem ali para começar a discutir saber qual era o próximo gladiador que ia ganhar que dia ia ter a outra luta e era um grupo de pessoas detalhe podia entrar mulher podia entrar homem um do lado outro do outro como eles usavam roupas compridas não não aparecia quase nada aí entre eles entravam várias pessoas era um canto muito legal havia uma canaleta e essa canaleta ficava escorrendo água ali dentro passando água e ali ficava lavando a esponja no caniço com isso roupo havia um balde também onde colocava água com vinagre isso dentro dos banheiros públicos havia até os banheiros onde a elite frequentava e que ali era colocado onde só gente rico frequentava isso já eram os banheiros mais chiques onde tinha uma orquestra tocando o incenso ali para confundir o cheiro que era muito forte era um lugar assim também muito contaminado de muitos parasitas os banheiros também não eram zelados e as pessoas entravam ali antes que você se ache esquisito isso mas era a cultura deles era daquele jeito Roma a cidade de Roma era uma cidade bastante avançada em certos aspectos por exemplo tinha as banheiras públicos e sistema de esgoto e se você for comparar com os dias atuais algo que mesmo sociedades posteriores não teriam por séculos mas nem tudo pode ser perfeito os arqueólogos acreditam que esses banheiros eram raramente ou nunca limpos eles eram recheados de parasitas tanto que os antigos romanos iam ao banheiro com pentes especiais para raspar piolhos e a pior parte no entanto era quando a pessoa terminava o que tinha ido fazer cada banheiro público partilhado com dezenas de outras pessoas tinha uma única esponja em vara usada por todos para se limpar então era apenas uma vara uma esponja para que todo mundo pudesse se limpar daí a importância de da água com vinagre dentro do bode porque a pessoa se limpava ficava lavando a esponja na canaleta mas quando ele se limpava depois esterilizava aquela mesma esponja apenas na água com bom como você viu aí nas imagens do material que nós preparamos para você havia os banheiros públicos era um canto onde as pessoas se relacionavam entravam ali para fazer suas necessidades e bater papo ali havia banheiro para todos os gostos e tinha banheiro até que era assim para aquelas pessoas de poder aquisitivo melhor para os ricos enfim só frequentava a elite mesmo só gente de alto poder aquisitivo havia até uma orquestra na frente do banheiro e alguns tinha alguns que os soldados romanos acendiam até incenso ali para dar uma maquiada no cheiro do banheiro ali assim eram os banheiros públicos nos dias de Jesus como vimos havia os banheiros públicos ali nas latrinas as pessoas ficavam sentadas na latrina certo ficava sentada aqui próximo dos pés nos pés ali havia uma canaleta que passava ali água então você chegava vamos lembrar que não tinha papel higiênico eu conversava com uma pessoa hoje e ele me disse nesse tempo não tinha Suzano ainda não tinha gente não tinha papel higiênico era a esponja do mar certo uma esponja do mar que era colocada fazer um ensopo com ela colocava aquilo no caniço então uma pessoa chegava ali sentava na latrina lá aos pés estava uma canaleta passando a água então a pessoa pegava aquela esponja do caniço isso era o ensopo colocava ficava ali na água né e essa pessoa se higienizava e depois havia um balde também com água e vinagre decore bem isso água e vinagre e depois depois de se higienizar essa esponja era lavada dentro daquele balde com água e vinagre para esterilizar a esponja para que outro pudesse usar era esse o comportamento dos banheiros públicos nos dias de janeiro eu quero convidar você agora para fazer uma leitura bíblica comigo lembra que eu te falei que havia um balde com água e vinagre onde era esterilizado a esponja que ficava numa vara nunca nisso decorou bem isso aí então agora eu quero convidar você a fazer uma leitura bíblica comigo eu estou vou colocar aqui o meu óculos porque eu não enxergo apesar da bíblia ter a letra grande realmente eu estou com uma bíblia aqui na mão isso mesmo aqui como você pode ver para você ver como é impressionante se você não tiver uma bíblia mas vai ficar aqui a referência aqui você pode conferir isso entra no google depois que você ver esse vídeo rapidinho e vê uma história fantástica que diz assim é no livro de João capítulo 19 verso 28 diz assim deixa eu ver tá pegando diz assim depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse disse tenho sede estava pois ali um vaso cheio de vinagre encheram de vinagre uma esponja e pondo-a no ensopo levaram até a boca de Jesus e quando Jesus tomou vinagre disse está consumado é doido já deu mais ou menos para você entender que o tema do nosso vídeo aqui não é simplesmente a história de banheiro no início do vídeo que a gente começa a fazer dá até vontade de sorrir mas a história é muito mais séria aqui não é apenas uma história do banheiro e eu quero compartilhar com vocês pelo menos duas versões que existem no mundo teológico existem duas versões duas linhas de pensamento para o comportamento desse soldado romano que levou que embebeu a esponja na água com vinagre para levar até a boca de Jesus existe duas linhas de pensamento uma das linhas de pensamento diz o seguinte diz olha ele fez tudo aquilo para ainda fazer com que a vergonha de Jesus fosse maior com querendo ridicularizar Jesus a mais do que ele estava passando a humilhação querendo aumentar a humilhação de Jesus essa é uma das linhas de pensamento a crueldade ele quis expor a crueldade ele quis fazer com que Jesus sofresse se mais mais ainda essa é uma das linhas do pensamento a segunda versão que é a que eu mais me identifico diz o seguinte existe uma linha uma série de teólogos dentro da academia teológica também que concorda com esse tipo de pensamento que este soldado é aquele mesmo que disse este verdadeiramente é o Cristo filho de Deus ele se compadeceu da dor de Jesus talvez ao pegar a bíblia no livro impressa essas palavras impressas traduzidas aqui para a nossa cultura para o nosso idioma talvez tire o verdadeiro sentido disso aqui o teólogo e cineasta Alejandro Bulhon disse que se teve alguém que entendeu a grandeza a dimensão ao pé da letra da expressão Jesus morreu em meu lugar esse alguém foi barrabás sabe a bíblia foi o novo testamento a bíblia completa ela foi escrita no hebraico no aramaico e no grego e fora transliterada para o nosso idioma talvez ao ser transliterada não trouxe a emoção do texto Jesus estava lá crucificado na cruz Jesus recebeu a pena máxima que era a pena máxima a morte de cruz que era aplicada aos criminosos de alta periculosidade Jesus sem ter feito absolutamente nada fora condenado a morte de cruz e talvez a gente lendo aqui talvez você lendo aí no seu aplicativo ou na web enfim ou na bíblia mesmo você não consegue sentir ou refletir a grandeza que isso merece que isso tem por exemplo eu já vi a bíblia em áudio com narrada por Cid Moreira e quando Jesus diz assim Deus meu Deus meu Deus meu por que me desamparaste ele ele lama sabachthani ele disse isso em aramaico que significa Deus meu Deus meu por que me desamparaste aí o Cid Moreira no áudio ele diz Deus meu Deus meu por que me desamparaste você acha que Jesus no auge da sua crucifixão aproximadamente duas horas e quarenta e cinco da tarde numa grande treva meio dia ocorreu uma treva o sol se escondeu Jesus estava completamente abandonado crucificado ao lado de dois criminosos você acha que Jesus mesmo disse Eli Eli lamassa bactane com a voz com onda de frequência modulada é claro que não mas talvez nós não conseguimos sentir o verdadeiro significado dessa expressão a outra versão diz que aquele soldado levou a água com vinagre quando Jesus disse tem um sede que ele queria pelo menos amenizar a dor de Jesus que era tamanha na cruz porque era crucificado quebrado as pernas para a pessoa não fugir e a pessoa ficava ali por dias dias e noites sol quente até e morrendo aos poucos sair a última gota de sangue do seu corpo e aquele soldado como soldado romano ele sabia que o vinagre poderia ter um efeito no corpo como uma espécie de analgésico você não acha que é humilhante que na boca de Jesus fosse foi a água que esterilizou a esponja que servia de papel higiênico para o cidadão romano o sofrimento de Cristo foi muito maior do que qualquer coisa que se possa imaginar talvez a minha mente humana a minha a minha perspectiva humana o meu pensamento humano não permite com que eu veja o tamanho a dimensão do sacrifício de Jesus na cruz do calvário e por que Jesus suportou sabe por que ele suportou porque ele não olhou apenas para as circunstâncias ele olhou além da cruz e além da cruz ele viu eu e viu você o o o o o o o Obrigado.